Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando Ela se amarrar no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver Nas te ensina a viver Nas te ensina a viver E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver Nas te ensina a viver Nas te ensina a viver E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver